Volta ao nosso canal e no vídeo de hoje nós buscamos trazer informações valiosas para melhorar a sua saúde e bem-estar. E vamos explorar os incríveis benefícios do chá de alface, uma opção muitas vezes subestimada, mas repleta de propriedades que trazem maravilhas para o corpo. Possui propriedades relaxantes, é conhecido aí por suas propriedades. Se você está em busca de uma bebida reconfortante para ajudar a acalmar e relaxar os músculos, o chá de alface é a escolha perfeita, ideal para consumir antes de dormir, ajuda a promover uma noite tranquila de sono. Graças às suas propriedades sedativas naturais, o chá de alface tem mostrado eficaz no combate à insônia. Sua ingestão regular contribui para um sono mais profundo e reparador, promovendo assim uma melhor qualidade de vida. Rico em nutrientes, além de ser relaxante, é surpreendentemente rico em nutrientes essenciais. Contém vitamina A, C e vitamina K, bem como minerais como ferro, cálcio e potássio. Incorporar esse chá na sua rotina diária é uma maneira deliciosa de complementar sua ingestão nutricional. Ação anti-inflamatórias. Estudos já provaram que esse chá ajuda na redução de inflamação no corpo. Isso porque é especialmente benéfico para pessoas que sofrem com condições inflamatórias crônicas. Se você enfrenta problemas digestivos, o chá de alface é a solução. Suas propriedades suaves ajudam a acalmar o trato gastrointestinal, aliviando desconfortos e promovendo uma digestão mais eficiente. Controle da pressão arterial. Estudos premiliares surgem com o consumo irregular de chá de alface. Pode contribuir para a regulação da pressão arterial. Isso pode ser uma excelente notícia para aqueles que buscam opções naturais para o controle da hipertensão. Para fazer o chá é muito simples. Você só precisa aquecer a água e depois de ferver, colocar uma folha de alface. Espere dois minutos, apague o fogo, coe-se. Preferir adicione uma colher de mel ou suco da metade de um limão. Simples e fácil você fará o seu chá de alface. Lembre-se que antes de fazer mudanças significativas na sua dieta, é aconselhado consultar um profissional de saúde. Experimente incorporar o chá de alface à sua rotina e desfrute benefícios incríveis para a sua saúde. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!